E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera estou aqui novamente no Eurotruck Simulator 2 galera e partiu Hoje é que rasgar o asfalto galera, hoje eu vou rasgar o asfalto com o meu Volvo, estou aqui com o Volvo boladão E dá só uma olhadinha galera nessa carga, que carga épica, olha isso velho, é uma carga de empilhadeiras beleza, se eu não estou enganado É uma carga de 11 toneladas isso mesmo, então uma carga bastante leve, ou seja, eu vou andar para chuchu baby Beleza, hoje eu vou andar demais galera mesmo aqui no Eurotruck, e pô gang vamos lá hein, bora fortalecer já o episódio desde o começo Pessoal, com aquele joinha, porque eu estou aqui embaixo, beleza, hoje eu preciso ir a câmera um pouquinho mais para cima E fala aí, se esse ângulo fica bacana, beleza galera, para a gente diferenciar a gameplay aqui, beleza, já estou ligado onde quer a saída do Paranauê Porra mano, hoje eu vou pisar fundo galera, estou nem vendo Hoje eu quero pisar fundo demais, vamos só ligar aqui a luz Eu gosto sempre de manter o painel ligado galera, o painel eu sempre gosto de manter ele ligado assim Que é muito melhor, então partiu, deixa isso, isso lipão, vamos com calma hoje galera Hoje eu quero pisar fundo, mas o começo da viagem eu quero fazer bonito, beleza galera, o comecinho eu quero fazer bonito Então vamos que vamos hein filhote Vamos que vamos galera, ó, pisar fundo com empilhadeiras aqui pela Europa né E tem muita gente me perguntando do American Truck, se eu parei com a cena e tal E eu dei uma pausa assim galera, no American Truck Que na verdade eu não estou gostando, não que o jogo é ruim, mas eu não estava mais me empolgando muito em jogar ele E aqui no, deixa eu só fazer essas corvinhas aqui galera, eu preciso de concentração Isso ó, sexta marcha ó, supimpa Então, e eu não estava mais me empolgando muito para jogar o American Truck E o American Truck eu acho melhor ainda do que o America Por isso que eu estou trazendo mais vídeos desse jogo do que o outro, ok Mas os dois tem a mesma pegada praticamente Ó, sobe lá no 25 Eu gosto de mudar a marcha Vamos que vamos galera, vamos que vamos hein G27 aqui, tá boladão Joe Olha só lá em cima a bandeira, que top Show de bola galera Aqui dá para pesar fundo demais Chumps Bom, o caminhão que eu estou andando aqui galera, não é meu Beleza, e esse caminhão aqui lindo, olha só Bem silencioso né velho, olha aquele silencioso que é o caminhão Essa belezinha aqui ó, não é minha não galera Então eu estou trabalhando como um empregado aqui no American Truck, ok Que aí eu não preciso abastecer, não preciso pagar as parcelas né, do empréstimo Eita porra, pisa de pão Cara não, quase que já acabei saindo para outra pista Show Bino, show, olha a buzininha Esta viagem é uma cilada Bino Aperte os cintos Bino e vamos, 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 vamos comigo Olha aqui ó, mantém a pista certinho Nossa, eu estou embalando galera ó Chego na décima marcha, eu estou embalando para cacete 116 quilômetros Vamos lá hein, eu não gosto de manter essa pista aqui que eu estou Quando eu estou em alta velocidade não hein Olha a ponte que eu estou chegando Vamos lá, vamos lá Nossa viado, puta que pariu mano Quando eu ia mudar de faixa, eu vi que estava passando um maluco atrás de mim Deu só uma batidinha de leve Mas já foi o suficiente para eu levar uma multa danada Não tem problema não galera, a nós paga Dilma, facilite as multas aí Para mim Show, show, show Eu tento aumentar um pouquinho a Não aumentar a sensibilidade aliás Diminir um pouquinho para ficar mais pesado o volante Mas eu não consegui muito não galera Tá ligado O volante ó, quando eu estou Quando preciso fazer pouca curva O volante é bem levinho ó Mas se eu precisar fazer Curvas assim, maiores no caso Aí o volante fica Bem mais pesado no caso Eu quero aumentar um pouquinho Deixar ele mais Assim Pesado Para fazer curvas pequenas Mas não estou conseguindo não Puta vida bicho Isso lipão, boa Nossa foi supimpa Eu perdi galera Que eu estava falando com vocês ó Aí eu acabei me perdendo aqui Mas ok Não aconteceu nada não Não aconteceu nada não Vamos que vamos Que hoje São duzentos e setenta quilômetros de emoção Se eu não estou enganado Então eu já andei setenta quilômetros galera Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa Não ó, zero de dano Eu só enrosquei um pouco Só enrosquei um pouquinho Ok baby, ok Estamos aqui passando na muralzinha ó Só na embreagem de pó Listo Opa Nice Ó Não arranhei a marcha dessa vez Vamos olhar aqui o O semáforo ó Tô pisando fundo Olha só Só roncando galera Olha só que bacana Que louco tiozão Isso Já dou sinal aqui ó Dou sinal E vamos que vamos galera Vamos que vamos Limpão Olha só que curvinha perfeita Velho Eu sei que essa câmera aqui É até melhor pra gente A gente ver tal Paisagem Só que Quando a gente joga com o volante Mano É muito difícil Viajar com essa câmera aqui Eu quando jogava o Android Aqui No teclado Teclado e mouse No caso Eu jogava muito com a câmera De terceira pessoa Só que fazer curvas galera Não tem mano Tem que ser Com essa câmera aqui Calma Deixa eu descer aqui pra décima Deixa eu descer pra décima Pans Nossa mano O caminhão tá muito leve E Volvo Vocês tão ligados Que é Um caminhão top Que anda muito Então já viu Pô tem GPS no caminhão Velho Eu poderia ter desligado o GPS Do jogo Mas tá ligado Que aqui é uma mulher duro Que é uma viagem desse lado Então o lipom Pisa fundo Pisa fundo Pisa fundo Esse caminhãozinho Pisa fundo Do caminhãozinho Já vou lançar aqui Uma décima primeira marcha Já dou aqui A seta Já passo esse caminhãozinho Ó Opa Opa Erra a buzina Erra a buzina Eita bicho Freia lipom Freagem Brusca aqui velho Senão a gente não consegue Né mano Precar não Tem que Frear Bruscamente Eu queria passar Pro lado Mas pelo visto Eu não vou conseguir não Velho Os malucos não tão dando espaço Ô bicho Opa 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 Mano Teve um tiozão ali Que foi gente fina comigo Hein Isso Joe Ah mano Mentira Velho Mano Essa sinaleira Fica aberta É Dois segundos Só tio Tá de brinques Né mano Tá de brinques Comigo Porra Tá tirando aí Fê Opa 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 Tô aqui pisando no fundo Olha só aqui galera Não sei se vocês vão conseguir ver Deixa eu segurar a embreagem Olha aqui ó Meu dedão aqui embaixo Estou com uma Meia boladona Ok Eu tive que Apertar na embreagem Nesse momento Com o pé Direito Senão meu caminhão Ia morrer Nessas partes Assim velho Se você não se mirar Na embreagem O caminhão Morre mesmo Tiozão Aí sujou Bicho Sujou Aí vocês já vão falar Bolipão Cheirou a carteira No supermercado Né bicho Na verdade Eu nem tirei A carteira Ainda não Pessoal É Eu tô planejando Em comentar Sobre alguns Assuntos Nessas viagens De aerotruck Aí sei lá Vou respondendo Algumas perguntas Pra vocês Só que aqui No aerotruck Beleza Que como é um jogo Mais assim De boa Você vai viajando Truncando uma ideia Mesmo Então eu acho que Fica bem legal Um dia Eu responder Algumas perguntas Fazer um episódio De libão Responde Aqui no aerotruck Me falem o que vocês acham Da ideia E só falando Da Da Carteira de habilitação Eu não tirei Ainda não Pessoal Eu ainda não tive Tempo Pra Tirar Carta Tá ligado E Sei lá Se esse ano Ainda vou tirar A carteira De habilitação O bom Que o G27 Dá um Te dá tipo Uma sensação De De ser um pouco Piloto Tá ligado Dá pra matar Um pouquinho A vontade Saca Mas assim Eu não tenho Muita Ainda não me deu Muito ânimo Tá ligado Pra tirar Carteira Eu não tive aquela Empolgação Tá ligado Por isso que eu ainda Não tirei não Quando ficar bem animado Sei lá Me sobrar tempo Eu tiro essa bagaça No momento nem estou Precisando Tirar Tá ligado Ok Vamos lá Estou aqui Ó Em 100km E falta 100km Também Pra chegar No destino 114 Já são 5 e meia Da tarde Aqui no jogo Vou querer pegar Mais velocidade Joe Quero emoções Quero emoções Agora vai ter emoções Agora vai ter emoções Já levei uma multinha Agora o bagulho Eu fico doido Memo Eu dou aqui A setinha Pro lado Adeus Otário Vamos lá Galera Vamos lá Tô aqui monstro Tô aqui monstro Além de a seta Já passei pra outra pista 120 galera Alta velocidade Bicho Listo Passei só na calma Olha só gente Assim dá a sensação De mais velocidade Né Ó 130km Aquele maluco Tá mais rápido Do que eu Então com certeza Ele vai levar Alguma multa também Ó Olha que épico Bicho Isso daqui é uma empilhadeira Mano Eu já fiz viagem Com empilhadeira Pra vocês Olha aqui Bicho Meu Deus do céu Olha aqui Que eu vou passar Véi Tô passando todo mundo 150km Céu bicho É o mesmo É doido Meu Deus do céu Se chegar alguém Aqui na minha frente Eu tô Morto Nossa bicho Fiz uma curva Em 150km 150km Né velho Mano Hoje eu tô muito Pé de chumbo Hoje eu tô Pé de chumbo Total bicho Já dei a seta Nossa Filhão Ó 148km Aqui eu vou ter que Meio ir costurando Ó Porque a galera Não tá tão rápido Assim não Ah bicho Eu vou frear um pouquinho Galera Porque aqui não ia ter Espaço pra podar não Aqui não ia ter Espaço pra podar Ia ser bem Arriscado Ó Aqui tem uma plaquinha Indo pra Aos Pô Eu não sei o nome Da cidade Então é melhor A gente Abre a cajinha Pisa ali Bom Isso Já lancei a última marcha Aqui A versão 11ª Vamos lá Opa Adeus Otário Leque Já tô vendo O A fábrica Vou tá descarregando Opa 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 Me dá pra não cair aqui Show Então galera Aquele momento ali Que eu peguei a retinha É O tempo todo Em 150km Deu pra Compensar muito Velho Abri muita vantagem Digamos assim Vamos lá Leque Vamos lá Leque Ó Na calma Só na calminha Lança aqui Ó Aquela cesta De leves Coitavinha Aqui Nossa Ele deu Nossa E roscou A marchinha Ó Supimpa Leque Eu vou precisar Entrar aqui Vai ser na No Acre Velho É verdade Mano Olha só Onde que eu tô entregando É A minha carga Olha só Ali em cima Galera Ó Andei tudo isso Pra chegar no Acre Tá de zoos Comigo Tá de brinks Tá de brinks Vamos lá Tiozão Uma quarta Mesa Ok Calma lá Bicho Aqui eu tenho que ver Como que eu vou Como que eu vou Estacionar o bagulho Fih Que na verdade Eu tenho que É Tenho que estacionar De ré sempre Né Ó Aqui ó Entrei na Na calçada Um pouco Ok É só alinhar Galera É só alinhar Aqui ó A carga Vai ser uma viagem Ó Nota mil Hoje Ok galera Vamos lá então Opa Vamos lá Tiozão Ó Alinhando aqui Com cuidado Vamos tentar Ó Com cuidado Lipão Com cuidado Será que esse caminhão é de medida Ou de medida Eu acho que é de medida Eita tiozão Calma 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 Tem que alinhar um pouquinho mais pra cá Ó Isso É É bem tenso Eu achava tenso No começo Estacionar Tá ligado Mas depois Descarregar Eu achei Top Tem que ser Na visão de primeira pessoa A visão de dentro mesmo Do caminhão Aí é só você olhar no retrovisor Ó Mano É muito 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 Top Você olha no retrovisor Vai guiando Não tem erro nenhum Olha isso Perfeito Apertei T E vamos ver Quanto que eu ganhei Nessa viagem Excelente Lipão Positivo Positivo Ganhei 6.700 Hoje foi uma viagem Perfeita Bicho Ó Like a mil Beleza Tirando aquele probleminha Que deu antes Que eu acabei batendo Naquela placa Eu acho Não batendo na placa Isso deu uma arranhada Assim Mas tudo nos conformes Vamos pilotar meu Meu Volvo Eu tenho um Volvo Igual eu falei pra vocês antes Só que eu não tô andando Com ele não Velho Aqui ó Ele tá danificado Vocês podem ver Ó Tá bem danificado Ele nem tá andando Ok Ok Bicho 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 Ó Caminhão bonito Que eu tenho Olha esse Mas é uma pena Que tá Meio danificado O bichão Mas é top Pra andar com ele Ó Deixa eu parar aqui Na Isto Pera o cavalinho Aqui Lipão Que a nozes Mas bom galera Eu vou ficar por aqui mesmo Espero muito Que vocês tenham gostado Hoje Aqui de mais um vídeo É De um Eurotruck Simulator 2 galera Então gostaram do vídeo Não se esqueçam de Estrelar aqui embaixo O joinha Que a nozes Também Não se esqueçam Lembrem de me dar dicas Aqui embaixo Nos comentários Fechou Lex Então eu vou ficar por aqui Um abraço do Lipão Até o próximo vídeo E fui